E você era muito próxima da Ana. Conta um pouco como era essa relação. A Ana foi minha escola. Quando eu fui eleita eu não sabia nada de política. E tudo era a Ana. E no meio da sessão as vezes eu falo Ana você acha que eu devo falar isso? Eu acho que eu devo falar aquilo? A me ensinou muito. E ela era uma pessoa que se não pudesse ajudar ela não ia fazer o mal nunca pra ninguém. Ou ela faz o bem ou ela não faz nada. E a gente era muito ligada também por causa dos animais. A Ana adorava cachorro. Ela tinha um cachorro que ela doutou comigo um golden que eu tirei de maus tratos. Era uma pessoa única. E eu não sei como que a gente vai ficar sem ela. É um buraco muito grande. E eu falei que hoje a minha escola partiu. Era a minha escola política. A Ana é uma dessas mulheres inspiradoras. Que todo mundo deve se procurar olhar e ser um exemplo pra cada uma das mulheres aqui da região Piracicaba, do estado de São Paulo, do Brasil. Eu conheço a Ana há muito tempo. O Alexandre foi meu atleta, a Figueirense. Nós convivemos lá. Moramos em Florianópolis. Então tivemos uma vida próxima. Maravilha. 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 Maravilha.